Você sabe o que significa a expressão 24 barra 7? Eu sou a Carol Polesi e vou explicar muito além dessa expressão. Nesse podcast vou tratar do primeiro capítulo do livro 24 barra 7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do autor Jonathan Curry. Fala sobre a cultura de estar sempre acordado em vigilância, produzindo nas redes sociais, nos fast foods, nas empresas. A expressão vem do inglês 24 7, que significa 24 horas por dia, 7 dias da semana. Essa expressão foi usada no livro para traduzir o capitalismo na visão do autor. O regime sugere a movimentação do capital o tempo inteiro, é uma sociedade de concorrências e ninguém quer ser deixado para trás. Sempre tem algo novo, produtos reformulados. Nós, como indivíduos, somos induzidos ao consumo 24 horas por dia e 7 dias da semana. As indústrias, a televisão, o rádio, o jornalismo, nada pode parar. Qualquer segundo perdido é um grande atraso no regime 24 barra 7. A ideia da rotina já não é mais a mesma. Não temos horário para consumir, seja o consumo de informação ou de produtos. Os aplicativos de transporte, de comida, de notícias, de redes sociais, de compras online, de bancos, tudo está sempre à nossa disposição. E isso afeta, sobretudo, o sono. Quanto mais tempo acordado, mais vantajoso é para o capitalismo. Precisamos produzir e sermos ativos. Além de satisfazer o capitalismo, esse consumo é gratificante para nós. A ideia de felicidade ao assistimos um programa divertido, a curiosidade de saber o que acontece no próximo episódio da série, pedir comida de madrugada, comprar o celular do ano, o sentimento de gratificação é também fruto do capitalismo. Para ter uma movimentação de capital 24 barra 7, o indivíduo tem que se sentir bem ao produzir e consumir. Com pessoas infelizes, seria muito mais difícil essa movimentação. Todos os dias, somos bombardeados pela cultura do consumo. Na verdade, todos os dias e todas as noites. O autor do livro também fala sobre uma possível solução para que o capitalismo produza mais e mais. A maioria das coisas acontecem de dia, sob a luz do sol, o consumo, o trabalho. No final dos anos 90, existia um esquema partido de um consórcio russo-europeu de lançar um satélite que refletiria a luz do sol durante a noite. O slogan da companhia era luz do dia a noite toda. Assim, não teria desculpa de que estava muito tarde, muito escuro, muito perigoso, para ir ao shopping, trabalhar, comprar. Isso já era pensado antes dos anos 2000. Essa solução levaria à falta de sono. A insônia induzida já acontece, com as ofertas 24 barra 7 bombardeando o nosso campo de visão. Algo tão essencial como descanso não é mais preservado. O autor do livro dá um exemplo chocante sobre a importância do sono para o ser humano, quando relembra da privação de sono como prática de tortura para presos de custódia extrajudicial. Os presos tinham interrogatórios com duração de 20 horas. Eram acomodados em alojamentos muito pequenos, onde não poderiam se deitar, iluminados por luzes fortes e músicas muito altas. Alguns presos foram privados de sono por cerca de dois meses. A falta de sono pode levar à psicose. Nos interrogatórios, os presos assumiam rapidamente todo o crime. Não conseguiam raciocinar. E hoje o capitalismo faz a mesma coisa com o indivíduo, disfarçado de gratificação. É muito importante manter o senso crítico e não se tornar um indivíduo alienado. Até porque somos humanos, 24 horas por dia e 7 dias da semana. Esse podcast foi gravado para a plataforma Medusa Digital, do curso de jornalismo da Universidade Vila Velha.